Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Marco Aurélio Peixoto e passo aqui para fazer um convite muito especial. Nos próximos dias 14 e 15 de setembro, a ESA, o ABPE, promove um grande congresso de direito processual civil, chamado Advocacia CPC, que é a etapa Pernambuco do Circuito Nacional de Processo Civil, circuito este que tem sido promovido pela Comissão Especial do Código de Processo Civil do Conselho Federal da Ordem. Serão oito painéis em dois turnos em cada dia, manhã e tarde, em que nós discutiremos temas relevantíssimos relacionados ao direito processual civil e receberemos grandes nomes, professoras e professores de processo civil de todas as regiões do país. As inscrições estão em andamento no site da ESA e existe um preço promocional para estudantes, jovens advogados e alunos dos cursos de pós-graduação da ESA Pernambuco. Esperamos vocês. Um grande abraço.